Música Olá, boa tarde. No ar mais um repórter NBR com as notícias do governo federal. O programa Luz para Todos foi prorrogado por mais quatro anos. Com isso, o governo garante que a luz elétrica entre na casa de quem vive nas localidades mais isoladas do norte e nordeste do país, como indígenas, quilombolas e ribeirinhos. O decreto do Ministério de Minas e Energia foi encaminhado para a Casa Civil e prevê a prorrogação do programa Luz para Todos até 2022. Com isso, mais dois milhões de brasileiros vão ter acesso à luz. A prorrogação do decreto vai permitir que obras que estão em andamento sejam concluídas. A prioridade é levar energia elétrica às regiões norte e nordeste do país, aos moradores de áreas isoladas, como os ribeirinhos, quilombolas, indígenas e pequenos agricultores. O programa Luz para Todos existe há 15 anos e tem como objetivo levar energia elétrica para a casa de todos os brasileiros. Até o fim do ano passado, 16 milhões de pessoas foram beneficiadas. Só nos últimos dois anos, 500 mil pessoas passaram a ter acesso à eletricidade em 15 estados. Uma pesquisa feita pelo Ministério de Minas e Energia apontou melhora na qualidade de vida, aumento de renda e novas oportunidades de trabalho para as famílias atendidas pelo programa. É fundamental ter em qualquer lugar que você mora, não importa se na área urbana ou na área rural, o que importa é você poder ter a sua geladeira funcionando, prestando o seu serviço, é você ter o seu rádio, sua televisão como instrumento para que as pessoas possam se informar, é você ter acesso ao telefone, porque cada vez mais aumenta o número de brasileiros com o uso do celular, do móvel, do telefone móvel, ou seja, a energia é um bem fundamental para a vida das pessoas. O selo resgata, prestigia o trabalho social que empresas promovem com internos do sistema prisional. A iniciativa valoriza essas ações que superam preconceitos e criam oportunidades para quem está nas prisões ou saindo do sistema. A cerimônia de entrega do selo aconteceu hoje no Palácio do Planalto. Vamos acompanhar um trecho da fala do presidente Michel Temer. No dia que nós conseguirmos efetivamente ter penitenciárias em que os delitos, os presos, os detentos, cumpram de acordo com a natureza do delito, você acaba transformando a penitenciária num local, digamos, mais tranquilo, que não seja efetivamente uma escola do crime. Mas quando ele sai, e aqui um cumprimento especialíssimo aos senhores empresários e empresárias que estão admitindo egressos do sistema penitenciário, porque esta é outra faceta do fenômeno social da segurança pública. Se de um lado, repetindo e reiterando o que disse ao início da minha fala, se de um lado você tem a tese da segurança pública como algo para dar tranquilidade à população, de outro lado o Estado, poder público, tem o dever de reinserir o presidiário, o ex-presidiário na sociedade. E daí, não é? A importância extraordinária do dia de hoje, em que os senhores e as senhoras colaboram enormemente para isso. Eu tenho absoluta convicção que esta solenidade, e as solenidades, parece que elas, muitas e muitas vezes, elas não têm significado, mas elas têm uma razão de ser, porque elas servem de exemplificação. O que os senhores fizeram, aqueles que hoje foram premiados, poderá servir de exemplo para todos os empresários brasileiros, na convicção de que eles estarão prestando um serviço social extraordinário. E após essa cerimônia, o presidente Michel Temer falou sobre a medida que pretende incluir no orçamento da União recursos necessários para o pagamento das dívidas não pagas pelos governos da Venezuela e de Moçambique. Temer ressaltou que esse foi um compromisso firmado por governos anteriores, mas que precisa ser pago pelo Brasil. A dívida é de cerca de um bilhão de reais e o governo brasileiro foi fiador. Por isso, o presidente Temer pediu ajuda ao Congresso Nacional para que esse crédito extra seja aprovado na próxima quarta-feira, dia 2 de maio. Quero aproveitar essa oportunidade para solicitar mais uma vez o apoio do Congresso Nacional para que no dia 2, que é uma quarta-feira, nós possamos ter presença a fim de votar um projeto de lei que trata dos recursos financeiros para a União, a fim da União cumprir compromissos que são indispensáveis que sejam cumpridos nesse período. São compromissos assumidos no passado, portanto, não no nosso governo, mas que este governo tem que cumprir. Portanto, eu aproveito para pedir mais uma vez o apoio do nosso Congresso Nacional para a reunião do Congresso Nacional, que se dará no dia 2, penso que no período da tarde. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, também afirmou que é importante que o Brasil honre esse pagamento para manter a credibilidade perante a comunidade internacional. Nós temos que efetuar esses pagamentos até o dia 8 de maio. O Brasil dispõe dos recursos, mas não existe, obviamente, previsão orçamentária para tanto, até porque se trata de uma inadimplência desses dois países. O não pagamento teria consequências completamente indesejáveis. O Brasil se tornaria até inadimplente perante a Banca Internacional, já que um dos bancos que financiou a exportação desses serviços é o Credit Suisse. E também estaríamos inadimplentes perante o BNDES, que, mesmo sendo um banco público, nessa questão é tratado como se fosse da mesma forma que um banco privado. Então, nós temos a necessidade de fazer esse pagamento para que continuemos, continuemos, gozando da, não da fama, da real condição de bons pagadores, e, por isso, reunimos os líderes solicitando que eles motivem, convoquem e motivem os parlamentares para que, na próxima quarta-feira, dia 2 de maio, estejamos todos aqui para cumprirmos com essa missão, que nem é uma missão perante o governo, é uma missão perante o Estado brasileiro, é uma missão perante a pátria brasileira. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube, toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.